Música Desde o ano passado a gente tem se reunido, pequeno efetivo, quatro pessoas E a gente começou a investir nesse equipamento, no armamento, no ZAEG, os airsofts, pistolas E apps, para que a gente pudesse crescer, crescer junto E a gente começou a ter números maiores, três, seis, sete Hoje a gente tem quase dezesseis pessoas que tem os equipamentos Que estão praticando esporte, é um esporte que alivia o estresse Mantém a coordenação motora, a união, a camaradagem, a lealdade Exploram esses atributos da área efetiva Você queima a gordura, você perde peso, você ajoelha, levanta Você faz trabalho de perna, lombar principalmente De braço, que a gente tem os obstáculos que a gente sobe e desce Trabalha a respiração, exercício aeróbico Que nas corridas, ajoelha, levanta, arrastejo Então a gente tem um engrandecimento tanto mental quanto corporal, físico O esporte é de contato Ele causa uma lesão no corpo Dependendo da distância e do equipamento que você estiver utilizando Se você for atingido, ele causa uma lesão Então é muito chato você ter um adolescente, uma criança chegando com uma lesão Sendo que você não sabe de onde saiu Então muitas das pessoas têm um preconceito Porque nós usamos armamentos elétricos ou a gás Que eles são réplicas dos armamentos originais O peso do armamento original Então pensa que a gente está treinando para alguma força militar Não, é um esporte, é um esporte saudável, é um esporte que cresce em todo o mundo Em todas as cidades do mundo Eles estão crescendo, estão investindo E ele é muito bom Então pessoas de 18 anos para frente Que tenham o equipamento Que podem procurar a gente através do Facebook Grupo de Airsoft de Itaituba Ou no Instagram Grupo de Airsoft de Itaituba Que a gente está aceitando pessoas no nosso grupo A gente tem a nossa associação Que é uma mensalidade simbólica de 10 reais Que serve para a gente investir no nosso próprio esporte Meu nome é Aramanaí E sou desportista Meu nome é Jean Eu participo aqui do grupo Meu nome é Helder Estou participando do grupo Eu sou Roboteno Carla Participante do grupo também Sou Acácio de esportista também Sou o Caio, sou convidado pelo Augusto Maiklei de esportista Ariane de esportista Tiago, operador de esportista Augusto, operador de esportista Esse esporte para mim é novo Tem umas quatro vezes que eu estou participando Até porque aqui no município Tem uns cinco jogos que eles estão Que eu sei pelo menos que eles estão participando Com um número maior de pessoas Praticava esportista de tiro Mas com munição real mesmo Com arma real mesmo E agora a gente está participando no Essoft Tem pouco tempo Mas estou gostando E vou continuar Estamos investindo em armamento Munição Que é as BBs E estou gostando Tem muitas vantagens Mas levando para o pessoal Eu acho que Tira o estresse Totalmente Sem contar que você mantém o físico Estou interagindo Estou gostando Das pessoas do grupo De estar gostando da mesma coisa É difícil tu achar Pessoas que gostam desse tipo de esporte Que envolve Muito o teu físico E estou gostando A partir desse momento Ninguém mais tira o óculos É o óculos de proteção Da visão É o equipamento mínimo Cobrado Para a prática do esporte Tá certo O Airsoft Ele foi Criado na China Para treinamento das tropas Da China Para combate Tá certo Para trazer o treinamento Para o mais próximo Da realidade Sempre a gente está Crescendo o grupo Mas a questão dela Lealdade e camaradagem São duas qualidades Que são levadas Bem em consideração No esporte Porque Esse esporte Ele não marca Que nem o paintball Que ele tem a marca da tinta ali Para ver quem acertou Quem não acertou Esse esporte não Ele tem que ser leal Ele tem que ser leal Se inscreva no canal Se inscreva no canal